Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da primeira marcação, que é a macro. Quem segue a minha técnica, quem conhece a minha técnica e sabe que a primeira coisa que eu olho no gravo é o macro. E existem algumas formas bem simples que eu inicio a minha marcação no macro. Na verdade, existem três formas de eu iniciar as minhas marcações no macro. As três formas que eu mais utilizo, eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo. Beleza? Presta atenção que essa aula é bem bacana e bem técnica. Valeu? Bom, quem me segue no Famiclub conhece praticamente todas as marcações que eu utilizo no macro. O gráfico macro é muito importante para mim. Para quem conhece a minha estratégia, sabe que quando eu opero, por exemplo, o Forex, as minhas marcações sempre começam do maior para o menor, para qualquer ativo. Sempre do maior para o menor. Só que depende da escala que eu quero. Por exemplo, se eu vou operar no Forex, eu utilizo a primeira marcação no semanal. E o meu gráfico de execução é no M15. Eu posso até trabalhar três tempos gráficos, tipo semanal, M15 e M1. Mas geralmente eu faço semanal para o M15. Por quê? Porque se eu começar a minha marcação no semanal, se eu começar pelo macro, automaticamente, eu estou pegando pontos ideais que o mercado vai se movimentar naquela semana. Então, eu não estou preocupado com o que ele vai movimentar dentro daquele dia. Eu estou preocupado com quais são os pontos que ele pretende buscar naquela semana. E aí a marcação pelo gráfico semanal me dá esse ajuste perfeito. Eu consigo chegar em takes mais objetivos, em canais melhores e tal. E em regiões extremamente importantes que o mercado vai trabalhar exatamente naquela semana. Se eu vou operar, por exemplo, o HK50, ou até mini contrato, tipo índice dólar, a minha marcação do macro começa no diário. E eu opero no M1. Por que no diário? Porque eu não preciso das expansões que, por exemplo, o HK50 vai trabalhar na semana. Eu preciso dessas expansões que ele vai trabalhar dentro daquele dia que eu vou operar. E geralmente começando a marcação no gráfico diário, me dá essas expansões de forma perfeita. Se eu fizer a marcação, por exemplo, do semanal para o M1, pode ser que os meus pontos, as minhas regiões importantes, fiquem um pouco distantes. Então o gráfico diário para o M1 me dá esse ajuste perfeito. Entendendo isso, eu vou te mostrar algumas delas agora. Como eu falei, quem anda se a metipremia conhece algumas delas. Uma muito tradicional, que eu utilizo pouco aqui no YouTube e tal, é sempre a marcação. Primeira coisa aqui, você escolher a paridade, colocar aqui no gráfico semanal, por exemplo. E sempre escolher a marcação aqui, é o que eu chamo de frequência. Sempre escolher, sempre procurar o que eu chamo de frequência. Essa frequência pode ser encontrada de várias formas. Uma que eu utilizo pouca, que é essa aqui, por exemplo. Eu posso vir aqui e na última vela, imagina o mercado fechou na sexta, ele vai abrir no domingo e ele me deixa essa vela aqui. Essa é a frequência, eu posso vir marcar a máxima. Essa é a marcação que eu chamo de máxima e mínima. Eu marco uma linha ali na máxima, marco uma linha aqui na mínima. Tá vendo? E pronto. Eu já tenho aqui expansões confiáveis que o mercado vai trabalhar nessa semana. Eu posso ir lá no M15 e eu já tenho ali o canalzinho que o mercado vai trabalhar. Então, dentro dessa semana, eu posso vir lá e realizar os meus trades, né? Canal de referência ali, tipo zona neutra. E realizar meus trades ali dentro do canal. Eu sei que se eu colocar um take nessa linha, eu sei que é um take justo. Eu sei que é um take que faz sentido eu buscar. Porque eu tô simplesmente trabalhando com a expansão que o mercado trabalhou na última semana. Levando em consideração que foi uma expansão pequena, né? Como vocês viram aqui, ó. Levando em consideração que é uma expansão pequena, ó. Então, a gente tem ali grandes objetivos pra se buscar. Quando for uma vela muito grande, beleza. Vocês podem fazer a mesma marcação. Porém, vocês podem fatiar essa vela. Então, aqui por exemplo, eu tô trabalhando com uma vela, tá vendo? Geralmente, eu utilizo na última vela fechada. Então, essa frequência, quando eu quero encontrar a expansão da semana anterior, eu utilizo a última vela, tá? Então, eu posso trabalhar com essa frequência essa semana. Nesse caso, essa marcação, eu costumo dizer o seguinte. A marcação do macro nunca muda, né? Uma vez que você encontrou, casa com ela. Mas, nesse caso aqui, essa marcação do macro, ela muda toda semana. Então, toda semana, você vai marcar a máxima e a mínima da vela anterior. E você já vai entender ali quais são os pontos importantes, né? Que o mercado vai trabalhar nessa próxima semana, beleza? Então, essa aqui é uma marcação que eu chamo, né? De marcação de máxima e mínima da vela anterior. É uma marcação bem simples, tá vendo? Eu venho aqui, simplesmente pego aqui na máxima, pego na mínima. Posso até fatiar ela em 50% aqui. Lá no M15, eu já tenho pontos que eu vou trabalhar, tá vendo? Vamos supor que o mercado agora, sei lá, retorne dois níveis aqui, ó. Tu, porra, eu tenho canal de referência. Eu posso fazer take de um nível, take de dois níveis. Medir no canal de referência mais ou na neutra. Posso buscar uma linha dessa, que faz total sentido. É segunda-feira ainda e tal. Rompeu pra cima, rompeu pra cima. Eu posso medir esse canal inteiro, projetar pra cima e medir os 50% ou projetar os 100%, entende? Então, são distâncias que fazem sentido eu buscar. Muitas vezes, você não consegue pegar o take, porque você tá enxergando as expansões ali errado. Uma outra marcação que eu faço, essa é a mais conhecida de todas, né? Que eu faço sempre aqui no YouTube, também no FireMate Club. Essa de máximo e mínimo, eu faço também, eu faço bastante no FireMate Club. Uma outra marcação também, que eu gosto bastante, é essa aqui, ó. É encontrando frequência, tá vendo? A gente tá aqui no GBP-CHF, né? Só que agora eu vou encontrar uma frequência de forma diferente. Eu vou pegar um canal aqui, que me chame a atenção. Vou pegar qualquer canal aqui, que me chame a atenção, né? Tipo, pegar um topo. Vou pegar essa linha aqui. Vou pegar aqui um topo. Você viu que o mercado lateralizou aqui, ó? E ele, vamos deixar aqui, ó. Ele lateralizou, tá vendo? Então, eu posso olhar aqui e falar, Cara, esse topo e esse fundo tá bonito. Olha que canal bonito, ó. Eu vou trabalhar com esse canal a partir de hoje, né? Então, eu vou pegar esse canal. Vou puxar ele até o preço. E essa aqui é aquela marcação tradicional. Essa é a marcação que eu mais utilizo, que eu mais gosto nos meus estudos. Eu gosto bastante desse tipo de marcação, né? E nesse caso aqui, ó. Só marquei ele em cima e vem descendo até o preço. Cadê o preço? O preço tá aqui, ó. Então, eu venho fatiando, ó. Vou descer mais um. Eu gosto de descer até onde tem corpo de vela, tá? Ó. Corpo de vela acabou aqui, ó. Eu desço até aqui, ó. Não ligo de descer na sombra. Quem quiser, pode. Mas não tem porquê, tá? Isso aqui é a marcação do macro. Não é o grau de execução. Até porque eu gosto de marcar o corpo de vela aqui. Por quê? Quando o mercado, por exemplo, retorna aqui, ó. Ele vem retornando, retornando, retornando. Quando ele rompe essa linha, Porra, pra quem me segue lá no Flamengo de Campo tá ligado, né? Geralmente, isso aqui, pra mim, é uma operação. E eu busco aqui o corpo de vela. É um ponto que eu posso buscar. Entende? Então, eu gosto muito de usar isso como referência. Rompeu o corpo de vela, eu gosto de buscar a sombra. Olha, eu tô no gráfico semanal, ó. Isso lá no M15 são grandes distâncias. Lá no M15 são distâncias gigantescas, entendeu? Esse pedaço aqui no M15 são grandes tendências. Então, são bons pontos de entrada. Então, mapeando aqui, ó. Dessa forma, cortando o gráfico, ó. Eu consigo entender isso. Esse gráfico macro, a aula de hoje é só pra te falar sobre marcação, né? Mas o gráfico macro me ajuda em muita coisa. A entender, porra, a força compradora, né? Quando ele tá pra cima. Quando ele volta pra baixo, ganhando força vendedora. É, pra baixo força vendedora. Voltando pra cima, força compradora. Eu consigo entender pontos de take que eu posso buscar. Que faz sentido eu buscar até onde o mercado pode ir naquela semana. Pontos aonde tem possíveis pontos de reversão. A gente consegue entender isso fazendo essas marcações. Tipo, fatiando o gráfico aqui, ó, né? A gente consegue entender que o mercado abriu pra cima dos 50, né? Pô, força compradora. Ele vai ganhar força vendedora aonde? Pra baixo dos 50. Fica mais propício pra setupzinho de venda. Tá vendo? Ah, eu vou entrar comprado no M15. Porra, eu posso buscar até uma próxima linha. Até aqui, geralmente, ele tende aí. Porra, a semana já jogou aqui. Terça, quarta-feira, a semana já veio aqui. Porra, pode ser um ponto de reversão. O mercado pode começar a querer voltar. Abriu e vai se manter nos 50. Pra cima, força compradora até o próximo ponto. Pra baixo dos 50, sinal de pullback. O gráfico macro, ele é importante. Demais até. A gente usa ele muito em todas as informações durante o trade. Então, aqui eu tenho uma marcação que eu utilizo bastante, a minha tradicional, né? Que é encontrar uma frequência. Pode ser qualquer canal que você gostou, canal que você queira. Que canal, você sabe o que que é, né? Então, pode ser qualquer canal e replicar até o preço. Perfeito? Uma outra que eu gosto muito também, eu acho bem interessante, é essa aqui, ó. Que ela é diferente, ó. Essa eu faço pouco também. Quando você vê uma tendência dessa inteira aqui, aí você quer saber os pontos mais importantes dessa tendência aqui também. Fazendo da última vez que eu fiz, como eu mostrei no último exemplo, funciona perfeitamente. As duas aqui funcionam perfeitamente. Só que as duas últimas que eu tô mostrando agora, tem uma diferença da primeira. Que é o seguinte, a primeira você troca toda semana. Essas duas aqui, não. Você, toda semana, vai manter o mesmo estudo. É legal até você salvar as suas linhas, entendeu? Deixa eu gravar sempre limpinho e salva as linhas. Uma outra forma que eu tenho de marcar também é o seguinte, ó. Tem dificuldade, não confia tanto em encontrar o canal. Olha pra tendência aqui, ó. Tá vendo essa tendência? Olha pra tendência e faz aqui, ó. Marca uma linha no último topo dela, lá no topo mais alto, ó. E marca uma linha aqui no topo, no fundo, ó. Tá vendo, ó? No fundo mais baixo. Posso até pegar as duas sombras, não tem problema não, ó. Tá vendo, ó? Marquei, não marquei? O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou fatiar esse gráfico inteiro, ó. De uma linha pra outra, mais pra baixo, onde o preço tá, ó. Vou até o preço. Preciso fatiar lá em cima? Cara, não. Porque o preço não tá lá em cima, né? Vão fatiar só onde o preço tá, ó. Quer ver, ó? Dá mais uma fatiada aqui, ó. E dá mais outra fatiada aqui. Ó, imagina se o mercado estivesse abrindo agora. Imagina que hoje é domingo, fui lá, olha que bonitinho já, ó. Não tinha nada, já temos um gráfico bonito, ó. Imagina que o mercado vai abrir agora no domingo e me abre desse jeito. Porra, automaticamente o gráfico já tá me mostrando, porra, ó. Que ele abre o em força compradora. Que ele vai ganhar força vendedora de 1,12, 409 pra baixo. Dali o mercado começa a gritar mais pra venda. Dessa região pra baixo. E que se eu entrar comprado lá no M15, eu posso buscar aqui o 14271, ó. Que faz sentido eu buscar o 14271. Não tá distante, não tá tão longe. Vamos ver isso, ó? Olha ali, ó. Olha o M15, ó. Aqui entra naquele critério que eu já menciono sempre nas lives, né? Ali tá o... Olha como é que tá a distância. Olha lá a distância, ó. Uma linha no semanal, você não vê que é nada. O semanal é só isso aqui, ó. Pedacinho de nada, né, ó. Aí você vai colocar no M15, ó. Olha a distância, ó. Tirei até o zoom pra você ver, ó. Olha a distância, mano. Vê se não isso é uma mega de uma tendência. Ali, o mercado pode buscar durante a semana. É... Então, o que que eu faço aqui no M15, ó? Monta a minha estratégia no M15. Olha o grau semanal me ajudando, ó. Monta a minha estratégia. Pô, canal de referência ali. Encontro um canal de referência. Projeto uma zona neutra pra baixo. E aqui eu já tenho aquele termômetro de sempre da Fymage, ó. Porra, dá pra vender aqui? Dá. Posso vender aqui, mas é uma venda mais agressiva. Como posso ser mais conservador e falar, não, cara. Essa semana eu só acredito em venda aqui pra baixo. Tudo tem prós e contras, tá? Uma hora eu faço uma aula sobre isso. É, eu só vou acreditar em venda daqui pra baixo. É questão de perfil. Se eu tiver compra, por exemplo... Olha o semanal me ajudando, ó. Se eu tiver compra, por exemplo... Cara, eu posso buscar take de um nível, take de dois. Como posso também vir ali e buscar aquela linha lá em cima, ó. Ah, mas tá distante. Eu tô achando longe, Marcelão. Traço uma linha pra outra aqui, ó. E busco os 50. Ah, os 50 tá muito perto, Marcelão. 1,14, 2,7, 1 tá longe. E esse 50% tá muito perto. Eu quero buscar um pouquinho mais, Marcelão. Projeta mais um canal pra cima aqui e dá mais uma fatiada. Tá vendo, ó. Você pode buscar aqui, ó, os 50 aqui em cima. Meio termo. Ali tá o justo. Quando você olhar pra um canal e achar que ele é muito distante, faz a expansão aqui e projeta. E ali você tem um take justo. Perfeito? Então, praticamente, eu tenho três tipos de forma pra marcar o gráfico. Essa aqui é bem bonita, né? Marca topo, marca fundo. Vem aqui fatiando o gráfico e já era. Posso marcar a máxima e mínima da semana anterior. Como também posso marcar aí, né? Encontrar uma frequência e replicá-la até o preço. Então, existem várias formas de marcar. Quem tá no Family Club conhece todas essas formas. E nesse vídeo aqui, eu decidi mostrar pra vocês algumas delas. Tem outras também, tá? Como a minha marcação do Shao SD. Eu peguei uma vela. Mas ao invés de utilizar aquela vela, tipo, só pra aquela semana, e na próxima zerar e procurar outra vela. Não, eu peguei aquela vela e tô com ela até hoje. Teoricamente, eu tô naquela mesma marcação já há quase dois anos. Aquele estudo já vai levar aquele estudo ali já. Então é isso. Beleza? Então é um estudo bem longo aí, né? Que bem histórico. Muita gente até já tatuou esse estudo aí. E eu tô no mesmo estudo faz tempo. É um estudo bem conhecido. Se você tá chegando agora no meu canal, procura meus vídeos aqui no canal que eu falo do Shao SD e tal. Que você vai entender um pouco mais dessa marcação. 18 de março, hein? 18 de março, tem Expo Centenoide, São Paulo. Beleza? 18 de março, Expo Centenoide, São Paulo. Fiamate Experience. Presencial da Fiamate. Vai ser uma grande oportunidade de você aprender a técnica. Fazer a network old straight. Passear lá pelos estandes da Fiamate. Aprender a minha técnica a fundo. Vai ser uma grande imersão. Uma grande mentoria ao vivo comigo. Então é uma grande oportunidade de você aproveitar as oportunidades que o mercado vai te dar esse ano. Então se você for um cara esperto, o evento é no sábado. No domingo você já tá pronto pra operar. Beleza? E vai ter também uma aula lá de negociações automatizadas. Durante o evento eu vou estar apresentando o meu robô. E também vou estar lá, né? Ensinando vocês a utilizarem ele. E fazendo uma grande aula lá de negociações automatizadas. Ok? Deixa o like aí. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. E vamo que vamo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.